Eu sou o presente, aqui e agora, em plena consciência. No silêncio, encontro meu ser verdadeiro, e no amor, me enraízo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do Divino, unido ao todo. Liberto-me para criar e para ser, sem limites. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu existo. Eu amo. Eu vivo infinitamente, completo e em paz. E assim é. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu sou o presente, aqui e agora, em plena consciência. No silêncio, encontro meu ser verdadeiro, e no amor, me enraízo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do Divino, unido ao todo. Liberto-me para criar e para ser, sem limites. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu sou. Eu existo. Eu amo. Eu vivo infinitamente. Completo e em paz. E assim é. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu sou presente. Aqui e agora. Em plena consciência. No silêncio, encontro o meu ser verdadeiro. E no amor, me enraizo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do divino, unido ao todo. Liberto-me para criar e para ser sem limites. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu existo. Eu amo. Eu vivo infinitamente. Eu vivo infinitamente. Eu vivo infinitamente. Eu vivo infinitamente. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu sou presente, aqui e agora, em plena consciência. No silêncio, encontro meu ser verdadeiro e no amor me enraizo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do Divino, unido ao todo. Liberto-me para criar e para ser, sem limites. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu existo. Eu amo. Eu vivo infinitamente. Completo. E em paz. E assim é. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu sou presente. Aqui e agora. Em plena consciência. No silêncio, encontro o meu ser verdadeiro. E no amor, me enraizo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do Divino. Eu sou a expressão viva do Divino, unido ao todo. No silêncio, eu sou a expressão viva do Divino. Eu sou a expressão viva do Divino. Liberto-me para criar e para ser, sem limites. Na vastidão da consciência, encontro luz, Força e Alegria. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu existo. Eu amo. Eu vivo infinitamente. Completo e em paz. E assim é. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu sou presente. Eu sou grato. Tudo o que sou. Tudo o que será, reside em mim. Eu sou. Eu sou. Eu sou grato. E para ser. Eu sou grato. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu existo. Eu amo. Eu vivo infinitamente. Completo. E em paz. E assim é. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu sou presente. Aqui e agora. Em plena consciência. No silêncio, encontro o meu ser verdadeiro. E no amor, me enraizo. Tudo o que sou. Tudo o que será. Reside em mim. Eu sou a expressão viva do divino. Unido ao todo. Liberto-me para criar e para ser. Sem limites. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. E no centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu existo. Eu amo. Eu vivo infinitamente. Completo. E em paz. E assim é. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu sou o presente. Aqui e agora. Em plena consciência. Eu te amo. No silêncio, encontro o meu ser verdadeiro. E no amor, me enraizo. Tudo o que sou. Tudo o que será. Reside em mim. Eu sou a expressão viva do divino. Unido ao todo. Liberto-me para criar e para ser. Sem limites. Na vastidão da consciência. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. Eu sou a expressão viva do divino. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu sou. Eu existo. Eu existo. Eu amo. Eu vivo infinitamente. Completo. Completo. E em paz. E assim é. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu sou presente. Aqui e agora. Em plena consciência. No silêncio, encontro o meu ser verdadeiro. E no amor, me enraizo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do divino, unido ao todo. Liberto-me para criar e para ser sem limites. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu existo. Eu existo. Eu amo. Eu vivo infinitamente. Eu vivo infinitamente. Completo e em paz. お願いします. Eu vivo. E assim é. E assim é. Eu te amo. Sou grato. Eu sou presente. Aqui e agora. Em plena consciência. No silêncio, encontro meu ser verdadeiro. E no amor, me enraízo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do divino, unido ao todo. Liberto-me para criar e para ser sem limites. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu existo. Eu amo. Eu vivo infinitamente. Completo e em paz. E assim é. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu sou presente. aqui e agora, em plena consciência. No silêncio, encontro o meu ser verdadeiro. E no amor, me enraízo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do divino, unido ao todo. Liberto-me para criar e para ser sem limites. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu existo. Eu amo. Eu vivo infinitamente. Eu sou. Eu vivo. Eu vivo. Eu vivo. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu sou presente, aqui e agora, em plena consciência. No silêncio, encontro meu ser verdadeiro e no amor me enraízo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do Divino, unido ao todo. Liberto-me para criar e para ser, sem limites. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu existo. Eu amo. Eu vivo infinitamente. Completo. E em paz. E assim é. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu sou presente. Aqui e agora. Em plena consciência. No silêncio, encontro o meu ser verdadeiro. E no amor, me enraízo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do Divino. Eu sou a expressão viva do Divino. Unido ao todo. Liberto-me para criar e para ser. Sem limites. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu existo. Eu amo. Eu vivo infinitamente. Completo. E em paz. E assim é. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu sou presente. Eu sou presente. Aqui e agora. Em plena consciência. No silêncio, encontro meu ser verdadeiro e no amor, me enraizo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do Divino, unido ao todo. Liberto-me para criar e para ser, sem limites. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu existo. Eu vivo infinitamente, completo e em paz. E assim é. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu sou presente. Aqui e agora, em plena consciência. No silêncio, encontro meu ser verdadeiro. E no amor, me enraizo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do Divino, unido ao todo. Liberto-me para criar e para ser, sem limites. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu existo. Eu existo. Eu amo. Eu vivo infinitamente. Completamente. Completo. Completo. E em paz. E assim é. Eu te amo. Sou grato. Sou grato. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Eu sou presente, aqui e agora, em plena consciência. No silêncio, encontro meu ser verdadeiro e no amor me enraizo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do Divino, unido ao todo. Liberto-me para criar e para ser, sem limites. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu existo. Eu amo. Eu vivo infinitamente. Completo. E em paz. E assim é. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu sou o presente. Aqui e agora. Em plena consciência. No silêncio, encontro o meu ser verdadeiro. E no amor, me enraizo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do Divino. Eu sou a expressão viva do Divino. Unido ao todo. Liberto-me para criar e para ser sem limites. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu existo. Eu amo. Eu vivo infinitamente. Completo e em paz. E assim é. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Sou grato. Eu te amo. Eu sou presente. Aqui e agora. Em plena consciência. No silêncio, encontro o meu ser verdadeiro. E no amor, me enraízo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do divino. Eu sou a expressão viva do divino. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu existo. Eu amo. Eu vivo infinitamente. Eu vivo infinitamente. Eu vivo infinitamente. Completo. E em paz. E assim é. euõe. Eu te amo. Eu o grato. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu sou presente, aqui e agora, em plena consciência. No silêncio, encontro o meu ser verdadeiro, e no amor, me enraízo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do divino, unido ao todo. Liberto-me para criar e para ser, sem limites. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou, eu existo, eu amo, eu vivo infinitamente. Completo e em paz. E assim é. Eu te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato. Eu sou presente, aqui e agora, em plena consciência. No silêncio, encontro o meu ser verdadeiro. E no amor, me enraízo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do divino, unido ao todo. Liberto-me para criar e para ser, sem limites. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu existo. Eu amo. Eu vivo infinitamente. Completamente. Completo. E em paz. E assim é. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Eu sou presente. Aqui e agora. Em plena consciência. no silêncio, Eu te amo. No silêncio, encontro o meu ser verdadeiro. E, no amor, me enraizo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do Divino, unido ao todo. Liberto-me para criar e para ser, sem limites. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu existo. Eu amo. Eu vivo infinitamente. Completo. E em paz. E assim é. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu sou presente. Aqui e agora. Em plena consciência. No silêncio, encontro o meu ser verdadeiro. E no amor, me enraízo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do Divino, unido ao todo. Liberto-me para criar e para ser, sem limites. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu existo. Eu amo. Eu vivo infinitamente. Eu vivo infinitamente. Eu vivo infinitamente. Completo. E em paz. E assim é. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu sou o presente. Aqui e agora. Em plena consciência. No silêncio, encontro o meu ser verdadeiro. E no amor, me enraízo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do Divino. Eu sou a expressão viva do Divino, unido ao todo. Liberto-me para criar e para ser, sem limites. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. Porque eu sou. Eu sou. E no centro do meu ser. Eu sou. Eu sou. Eu sou o ser. Eu sou. Eu sou o Melhor. Eu existo, eu amo, eu vivo infinitamente, completo e em paz, e assim é. Eu te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato. Eu sou presente, aqui e agora, em plena consciência. No silêncio, encontro o meu ser verdadeiro, e no amor, me enraizo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do divino, unido ao todo. Liberto-me para criar e para ser, sem limites. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu existo. Eu amo. Eu vivo infinitamente, completo e em paz. E assim é. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu sou presente, aqui e agora, em plena consciência. No silêncio, encontro o meu ser verdadeiro, e no amor, me enraizo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do divino, unido ao todo. Liberto-me para criar e para ser, sem limites. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. Posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu existo. Eu existo. Eu vivo infinitamente, completo e em paz. Eu existo. Eu existo. Eu te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato. Eu sou presente, aqui e agora, em plena consciência. No silêncio, encontro o meu ser verdadeiro e no amor, me enraizo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do divino, unido ao todo. Liberto-me para criar e para ser sem limites. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu existo. Eu amo. Eu vivo infinitamente, completo e em paz. E assim é. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu sou presente, aqui e agora, em plena consciência. No silêncio, encontro o meu ser verdadeiro e no amor, me enraizo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do divino, unido ao todo. Liberto-me para criar e para ser sem limites. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu existo. Eu existo. Eu amo. Eu vivo infinitamente, Eu existo. Eu vivo infinitamente, completo e em paz. Eu vivo infinitamente, completo e em paz. E assim é. E assim é. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu sou presente, aqui e agora, em plena consciência. No silêncio, encontro o meu ser verdadeiro e no amor, me enraízo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do Divino, unido ao todo. Liberto-me para criar e para ser, sem limites. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu existo. Eu amo. Eu vivo infinitamente, completo e em paz. E assim é. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu sou presente. aqui e agora, em plena consciência. No silêncio, encontro o meu ser verdadeiro. E no amor, me enraízo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do Divino, unido ao todo. Eu sou a expressão viva do Divino, unido ao todo. Eu sou a expressão viva do Divino, unido ao todo. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. Eu sou a expressão viva do Divino, unido ao todo. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu existo. Eu existo. Eu amo. Eu vivo infinitamente. Eu vivo infinitamente. Completo. E em paz. E assim é. Eu te amo, sou grato. Eu sou presente, aqui e agora, em plena consciência. No silêncio, encontro o meu ser verdadeiro e no amor, me enraízo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do divino, unido ao todo. Liberto-me para criar e para ser, sem limites. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu existo. Eu vivo infinitamente, completo e em paz. E assim é. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu sou presente, aqui e agora, em plena consciência. No silêncio, encontro o meu ser verdadeiro. E no amor, me enraízo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do divino, unido ao todo. Liberto-me para criar e para ser, sem limites. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu existo. Eu existo. Eu amo. Eu vivo infinitamente. Eu vivo infinitamente, completo e em paz. E assim é. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Eu sou presente. Aqui e agora. Em plena consciência. No silêncio, encontro o meu ser verdadeiro. E no amor, me enraizo. Tudo o que sou, tudo o que será, reside em mim. Eu sou a expressão viva do divino, unido ao todo. Liberto-me, liberto-me para criar e para ser, sem limites. Na vastidão da consciência, encontro luz, força e alegria. No centro do meu ser, posso encontrar todas as respostas. Eu sou. Eu sou. Eu existo. Eu amo. Eu vivo infinitamente. E assim é. Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão da consciência Na vastidão da consciência Encontro luz Força E alegria No centro do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo infinitamente Completo 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 E em paz E assim é Eu te amo Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão da consciência Encontro luz Força E alegria No centro do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo infinitamente Completo 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 E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou o presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio No silêncio Encontro o meu ser verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou a expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão da consciência Na vastidão da consciência Encontro luz Força E alegria No centro do meu ser No centro do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Eu vivo infinitamente Completo E em paz E assim é E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou Presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu existo Eu amo Eu vivo infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu existo Eu amo Eu vivo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou Presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Eu vivo infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou Presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou o presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou Presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu existo Eu existo Eu vivo infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo infinitamente Completo Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria E alegria No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou Presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou Presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo infinitamente Completo Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou Presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro O meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido Ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro Luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu existo Eu amo Eu vivo infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão A expressão Viva Do divino Unido Ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu existo Eu amo Eu vivo infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou Eu sou A expressão Viva Do divino Unido Ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo infinitamente Completo Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou Presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro O meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão da consciência Encontro luz Força E alegria No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro O meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão da consciência Encontro luz Força E alegria E alegria No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro O meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Eu vivo infinitamente Completo E em paz E assim é E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou Presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou o presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou Presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro O meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido Ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo infinitamente Completo Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou o presente Aqui e agora Em plena consciência Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva do divino Unido ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão da consciência Encontro luz Força E alegria E alegria No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou Presente Aqui e agora Em plena Consciência No silêncio Encontro O meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido Ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro Luz Força E alegria No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou o presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou Eu sou A expressão Viva Do divino Unido Ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo infinitamente Completo Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo infinitamente Completo Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou Presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro O meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido Ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou Presente Aqui e agora Em plena consciência Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido Ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio No silêncio Encontro o meu ser verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão da consciência Encontro luz Força E alegria No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão da consciência Encontro luz Força E alegria E alegria No centro do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência Em plena consciência Reside em mim Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Unido ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou Presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido Ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou o presente Aqui e agora Em plena consciência Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido Ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido Ao todo Liberto-me Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou Presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido Ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido Ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu existo Eu amo Eu vivo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou Presente Aqui e agora Em plena Consciência No silêncio Encontro O meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido Ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro Luz Força E alegria No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou o presente Aqui e agora Em plena consciência Em plena consciência Reside em mim Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou o presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo infinitamente Completo Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou Presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão da consciência Encontro luz Força E alegria No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu existo Eu amo Eu vivo infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou Presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido Ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo Completo E em paz E assim é Eu te amo Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou o presente Aqui e agora Em plena consciência Em plena consciência Reside em mim Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão Na vastidão da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou Presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro O meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido Ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo Completo E em paz E assim é Eu te amo Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido Ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou Presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro O meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido Ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão A expressão Viva Do divino Unido Ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido Ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou o presente Aqui e agora Em plena consciência Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido Unido ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria E alegria No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou Presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido Ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu existo Eu amo Eu vivo infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou o presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido Ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu existo Eu amo Eu vivo infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou o presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido Ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria E alegria No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou Eu sou A expressão Viva Do divino Unido Ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou Presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro O meu ser Verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido Ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou o presente Aqui e agora Em plena consciência Em plena consciência Reside em mim Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Unido ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou Presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro O meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido Ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Infinitamente Completo Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou o presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido Unido ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou o presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Para criar Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria E alegria No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Eu vivo infinitamente Completo E em paz E assim é E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Da consciência Encontro luz Força E alegria No centro Do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão Viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão da consciência Encontro luz Força E alegria No centro No centro do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Eu vivo Infinitamente Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser Verdadeiro E no amor Me enraizo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão Na vastidão da consciência Encontro luz Força E alegria No centro do meu ser No centro do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo Eu vivo infinitamente Eu vivo infinitamente Completo E em paz E assim é E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu sou Presente Aqui e agora Em plena consciência No silêncio Encontro o meu ser verdadeiro E no amor Me enraízo Tudo o que sou Tudo o que será Reside em mim Eu sou A expressão viva Do divino Unido ao todo Liberto-me Para criar E para ser Sem limites Na vastidão da consciência Encontro luz Força E alegria No centro do meu ser Posso encontrar Todas as respostas Eu sou Eu sou Eu existo Eu amo Eu vivo infinitamente Completo Completo E em paz E assim é Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Eu te amo 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 Amém. 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 Amém.